Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Alegria e reverência, diversão, tradição, religiosidade. O Carnaval é a maior festa popular do Brasil. Todos os anos, a Folia reúne milhares de pessoas nas ruas, nas passarelas do samba e em clubes de vários cantos do país. Qual a importância do Carnaval para a nossa história, para a nossa cultura e, por que não, para a nossa economia? Para falar sobre o assunto, recebemos Anderson Quark, diretor do Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro-Brasileira da Fundação Palmares, e João Vianney Cavalcante Nuto, professor do Departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília. Olá, sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês dois. Olá. Bem, de norte a sul do país, os blocos de rua animam o Carnaval e arrastam multidões por onde passam. A gente vai conhecer agora o bloco carioca Céu na Terra, que agita o bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro. A gente é do bloco Céu na Terra, que está completando 16 anos, esse ano de 2016. O bloco Céu na Terra, na verdade, ele nasceu do grupo Céu na Terra, e que trabalha com folgados populares desde 98. Quando o bloco surgiu, o cenário do Carnaval Carioca, ele era muito diferente do que é hoje em dia. Era um... na verdade, o Carnaval do Rio era o Carnaval do Salão. A gente tinha, assim, poucos representantes do Carnaval de rua. Então, quando o Céu foi para a rua pela primeira vez, ele foi pequeno, eu lembro. Eu lembro chamar parentes, próximos, amigos, integrantes do grupo. E o que a gente levou para a rua, na verdade, foi o material do próprio grupo. Bonecos, estandartes, perna de pau. E o mais interessante, eu acho, que faz parte desse movimento, é que foi no bairro de Santa Tereza. Nasceu em Santa Tereza, né? Nossa primeira saída foi em 2002. Mas fomos acolhidos com muito amor pelo bairro de Santa Tereza. Quando saímos lá de baixo, da Carioca, e chegamos aqui no Largo do Curvelo, vimos aquela multidão, assim, com os braços abertos. Um bonde, um bonde, um bonde. Foi muito, foi muito bacana. Moro na rua das casas, naquele lado de lá. Tem uma porta e uma janela, a mão da noite me cobrou. O Céu na Terra, além das marchinhas autorais e das tradicionais tão conhecidas, a gente toca vários ritmos através desses anos. Então a gente toca também, tipo, macho-arrancho, machixe, frevo, ciranda, maracatu. Da lá é o Recife, pegando fogo na pisada do maracatu. Da lá é o Recife, pegando fogo na pisada do maracatu. O bloco é uma das atuações do Núcleo Céu na Terra. Aqui, para esse ano, está trazendo um moçambicano chamado Timóteo Cuxi, que é um professor da Universidade de Maputo, em Moçambique. E ele é um grande estudioso de ritmos moçambicanos e africanos. Então a gente já está ensaiando um ritmo chamado Mahabenta. E a gente está fazendo, inclusive, um crowdfunding, né? Para tentar arrecadar dinheiro só para estadias, despesas de passagem, alimentação, etc. No site Benfeitoria. Então quem puder contribuir, é muito legal que a nossa iniciativa Brasil-África, esse carnaval. Quem quiser conhecer o trabalho do Céu na Terra, pode acessar a nossa página no Face, Bloco Céu na Terra ou Carnaval Céu na Terra. E também conhecer o nosso site, que está saindo do forno, novinho em folha. E esperamos todos vocês no sábado de carnaval, 8 da manhã, aqui no Larva dos Guimarães, em Santa Tereza. Bem, professor Venei, todo mundo fala que o Brasil é o país do carnaval, mas a gente sabe que o carnaval não é uma invenção brasileira e ele ocorre até em outros países, né? Enfim, queria que o senhor explicasse um pouquinho a origem do carnaval e como é que ele chegou ao Brasil. Certo. Dizer que o carnaval, que o Brasil é o país do carnaval, se deve às peculiaridades e à expansão que o carnaval teve no Brasil. Mas festas de espírito carnavalesco, quer dizer, festas regidas por uma folia solta, com ênfase na bebida, na comida, no esbanjamento de alegria, esse tipo de festa sempre existiu nas mais diversas culturas. Se tem registro dessas festas já no Egito Antigo, o culto ao Boiapes, as celebrações à deusa Ísis, as dionisíacas gregas também, as saturnalhas romanas, são festas que tinham muita semelhança com o carnaval. Mas o carnaval, propriamente dito, surge na Europa. No ano 604, não surge ainda o carnaval, mas o Papa Gregório I cria a quaresma. E o carnaval é resultado de uma reação à quaresma. E esse período da quaresma seria um período de muito rigor em relação aos preceitos, em relação à devoção, em que as pessoas, entre outros comportamentos, não deveriam comer carne. Daí, o que é que aconteceu? Uma reação popular, uma reação alegre, no sentido de comemorar e se procurar comer muita carne antes desse período em que eles não poderiam comer carne. Daí o nome Carnevale. Carnevale quer dizer adeus à carne. Então, eram festas, regada muita comida, principalmente muita carne, para compensar esse período de restrição. Uma forma de compensar pela alegria uma devoção, uma contrição que a população teria que passar durante mais de 40 dias. Daí vem o Carnevale, o carnaval. É como se fosse a despedida dos pecados, né? A despedida dos pecados, e principalmente a despedida também da cumilança, né? E da carne em si mesmo. E quando é que o carnaval chegou ao Brasil? No Brasil, antes do carnaval, com essa configuração que a gente tem hoje, né? Que isso é resultado de uma evolução, existia a prática do intrudo. O intrudo consistia o quê? Consistia numa brincadeira, não envolvia propriamente música, consistia numa brincadeira em que as pessoas atiravam coisas umas às outras, eles atiravam líquidos, atiravam pó, confeccionavam, e isso era um trabalho que os escravos faziam, até como uma forma de já receber um, conseguir algum dinheiro, limões de cheiro. Era o quê? Eram esferas de cera com líquidos, geralmente líquidos perfumados, mas nem sempre, e que eram atiradas, que as pessoas atiravam umas às outras, existia o intrudo doméstico, que eram dentro das casas, só para as pessoas convidadas, e o que às vezes provocava algum susto, tanto na rua como na casa, algum susto nos visitantes estrangeiros, que chegavam no Rio de Janeiro, de repente, sem saber porquê, eles eram abeijados por bolas, e ficavam molhados, e as pessoas gostavam de fazer essas brincadeiras. Então, existia o intrudo doméstico, que era dentro das casas, existia o chamado intrudo popular, que era fora, que era nas ruas, e o intrudo popular envolvia toda uma camada da população, que não era só a classe média, a classe alta era o que incluía os escravos, incluía as pessoas mais populares, que trabalhavam na rua, e ali mesmo elas brincavam. Bem, mas o carnaval foi se formando quando a elite da época começa a querer imitar o carnaval da França, que por sua vez já imitava o carnaval de Veneza, com os bailes de máscara. Então, o que era que acontecia? As pessoas, de onde é uma melhor posição social, iam para esses bailes de máscara, em clubes, em locais fechados, mas elas gostavam de desfilar, de se exibir, de ostentar suas fantasias, suas máscaras, em alguns casos, também desfilar em carruagens, que depois no Rio de Janeiro deu origem aos cursos, a hábito de passear nos automóveis. E, no começo, a manifestação pública desse carnaval era a exibição dessas pessoas. Acontece que, paralelamente, o povo também queria brincar. e o povo foi criando uma série de grupos, grupos de brincadeira, de brincadeira e de dança, que receberam diversos nomes e configurações específicas à medida que o tempo foi passando. Então, tinha os cordões, os ranchos, o termo escola de samba só vai surgir bem mais tarde, também vai se formando essas especificidades desses grupos, nem sempre, num certo momento, fáceis de distinguir. Bem, e a partir desse momento, desse desejo de participação popular, as coisas que, no começo, eram muito separadas, foram se misturando, nunca completamente, sempre com tensões, mas, por uma coisa digna da gente lembrar, é que o povo não se conformou, como em outros locais, em somente assistir as pessoas passando fantasiadas. O povo queria participar também. Participar também. E acabou havendo uma certa imitação, porque o povo começou a ver aquelas fantasias e queria fazer as suas. também. Anderson, vamos só dar uma continuidade aqui. Bom, depois dessa aula, que o professor deu para a gente, da origem do carnaval, o que a gente percebe é que a gente teve muita influência indígena, africana, dos próprios europeus, e isso fez com que o nosso carnaval fosse celebrado de diferentes formas em todo o país. Não é isso? Você tem escola de samba no Rio de Janeiro, você tem trio elétrico lá na Bahia, você tem o carnaval de rua, muito forte lá em Pernambuco, Minas Gerais também, não é isso? Exatamente. A gente se apropriou e abrasileirou esse carnaval e foi, na verdade, o que deu a graça do que é o carnaval que nós vivemos hoje. Hoje, que é um hoje já de muitos anos. Então, acho que quando o professor estava falando de Egito e etc., eu penso que o carnaval, sobretudo o carnaval que é feito pelas escolas de samba, ele é sempre uma aula de história, né? E eu conheço parte dessa história que o professor contou através de um samba da União da Ilha, por exemplo, na ocasião puxado pelo Quinho, né? Que ele fala, e boiapes, lá no Egito, festa de Isis, e Deus Baco, bebe sem mágoa, você pensa que esse vinho é arte. Aí ele termina dizendo, máscara negra lá no Baile de Veneza, ou seja, é a mesma história contada de uma forma poética, melódica, eu acho que é isso que o brasileiro fez de norte a sul no país inteiro. Bom, diante disso que ele colocou, o que o carnaval representa para a gente, para a nossa sociedade? O carnaval acabou sendo, se transformando num símbolo de brasilidade, numa síntese de brasilidade, justamente porque no momento do carnaval, no período do carnaval, se reuniram as mais diversas tradições dos mais diversos ritmos brasileiros, como o Quark falou. Houve o carnaval do Rio de Janeiro, que num certo momento serviu de modelo para outros carnavais do Brasil afora, mas cada cidade, cada lugar, incorporou as suas tradições. E hoje mesmo, em diversas capitais brasileiras, nós temos o Sama, mas nós também temos o Frevo, com uma presença muito predominante no Recife, mas não só lá, o Frevo, as marchas, as marchas ranchos, esses diversos ritmos, todos provenientes dessa mistura brasileira, de, às vezes, elementos melódicos, europeus, com a maior diversidade de ritmos, de origem africana, de origem indígena também. Então, o carnaval passou a ser visto como essa síntese, esse caldeirão cultural do Brasil. Bom, do Sudeste, a gente segue agora para o Nordeste, mais especificamente para Olinda. Vamos desvendar os mistérios do Homem da Meia-Noite. Nós separamos um trecho do documentário Dias de Momo, uma produção do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal. O Homem da Meia-Noite nasceu em 1932, uma dissidência da troça Cariri de Olinda, e aí surgem as duas versões mais fortes que norteiam a história desse clube. Uma que, seu Luciano Anaclete de Queiroz, um dos fundadores, era um admirador da sétima arte. E aí, seu Luciano foi ver um filme chamado Ladrão da Meia-Noite, num belo dia de domingo, que era um homem que saía de dentro de um relógio para assaltar as pessoas na cidade. E aí, encantado com esse filme, ele resolveu criar o Homem da Meia-Noite. Outra versão conta que seu Benedito Bernardino da Silva, músico, carpinteiro, foi ele que fez o primeiro Homem da Meia-Noite, foi ele que fez o hino oficial do Homem da Meia-Noite, e ele vivia tocando instrumento de sopro na calçada. E sempre aos sábados de madrugada, ele via um homem alto, forte, elegante, dente de ouro, que na época era estátuas, usando chapéu preto, caminhando aqui pela estrada do Bom Sucesso. O Lindo é uma cidade muito pequena, e aí seguiu esse homem e percebeu que esse homem, num determinado ponto da estrada, ele era um Dom Juan que pulava a janela das donzelas para namorar. E aí, encantado com essa história, ele resolveu criar o Homem da Meia-Noite. Mas o Homem da Meia-Noite é muito mais do que essas duas versões. o Homem da Meia-Noite é considerado uma figura mística do candomblé, por isso que ele não é um boneco, ele é um calunga. Para os mais antigos aqui, chamar ele de boneco é quase que uma ofensa. Ele nasceu à meia-noite, que é o horário mais místico do povo brasileiro, é o horário que aparece o lubisomem, a mula sem cabeça, etc, etc. Tem muitas histórias que levam a gente a entender essa paixão popular. E o mais impressionante é que a gente sai apenas com uma ou duas orquestras e você percebe que as orquestras passam, mas os fulhões continuam como verdadeiros seguidores segundo esse grande mito da cultura pernambucana pelas ruas da cidade como uma verdadeira romaria religiosa. Então é isso, o Homem da Meia-Noite é magia, encantamento, é paixão. Precisa estar aqui à meia-noite para ver tudo isso. Só tinha o Homem da Meia-Noite a Mulher do Dia 1967 e o Minho da Tarde do Carnaval de 75. De 75 a 80 eu já fiz 100. Já estava com 100 bonecos na cidade a Olinda já dizia o que boneco tinha para chegar. Os personagens dos bonecos foram nascendo e se multiplicando de uma forma tão exagerada que hoje já tem boneco para casamento, boneco para festa de aniversário e boneco para acompanhar enterro, funeral. e isso tudo é uma cultura. O povo é a cultura mais viva do mundo. O povo, a cultura é a memória do povo que transforma isso em arte popular. E foi chegando de tal forma que hoje já não pode mais desincular Carnaval em Pernambuco os bonecos gigantes. E o produto final está aí. Quem é que não fala de boneco gigante? em todo canto. Olinda, 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 Olinda. Como se fala de escola e samba Rio de Janeiro? Como se fala de trio elétrico? Quem é proprietário? A Bahia. Quem se fala de boi-bombar? Parentins. Quem se fala de boneco gigante? Olinda. Pela existência, por acreditar nisso que isso ia ser. Olinda é a pátria dos bonecos gigantes e vai ser até enquanto vida tiver. Pela minha mão e outros que vão continuar a ideia. Bom, a gente fala de diversão, de dança, de liberdade, mas o elemento religião está extremamente presente, né, Anderson? Totalmente presente, né? Para nós, o homem da noite é do homem da minha noite é um lexu, na verdade, né? E o que está na encruzilhada, o que está na madrugada, o que está nos dando caminho. E por toda parte que você vai, os blocos afros na Bahia, eles oferecem fazer um padê antes dos blocos saírem, os blocos estão ligados a orixás, as escolas de samba no Rio de Janeiro igualmente estão, cada uma é regida por um orixá e muito misticismo dentro do carnaval, né? Tanto do ponto de vista de outras religiões, povo cigano, católico e, sobretudo, dentro das escolas de samba, blocos afros e nesse carnaval de Olinda, né? Bom, professor, ao longo dos anos o carnaval foi se profissionalizando, hoje é uma indústria, é um negócio que dá dinheiro, né? Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, até que ponto isso interfere na verdadeira essência do carnaval? Bem, o interesse comercial sempre existiu, nem que fosse aquele interesse mais humilde, né? Dos escravos que fabricavam os limões de cheiro, então sempre o comércio percebeu que o carnaval é uma boa ocasião para se vender alguns produtos. O que acontece é que, por mais que se comercialize, sempre existe uma extrapolação, uma margem que vai além da comercialização do carnaval. Então, sempre o povo vai brincando independentemente desse caráter comercial ou não. Bom, a gente está falando em dinheiro agora, né? E a gente viu aí no vídeo do Bloco isso é uma terra que eles estão se cotizando, né? Para trazer uma pessoa de outro país para o carnaval deles, né? Enfim, é uma alternativa a financiamento porque dinheiro está culto para todo mundo, né? Por parte do governo federal, enfim. É uma nova forma de financiamento também? Você que tem experiência nessa área, né? Que mexe com escola de samba também? Exatamente. O carnaval, ele é muito rentável, mas ele é uma rentabilidade que precisa ter uma administração para que ela tenha sustentabilidade, né? Porque não só por parte do incentivo do governo, mas por parte das organizações dos blocos, é muito caro você botar um bloco na rua com a qualidade que tem o céu na terra, os cordões do Bola Preta, do Boitatá, as próprias escolas, as escolas de samba menores, esse ano nós temos diversos municípios que não vão botar os blocos na rua, e isso é muito doloroso porque o carnaval é muito importante para a cidade. Ele é o momento em que a cidade, ele é o momento também de integração e de intercâmbio, né? As pessoas saem do Rio e vão para Olinda, saem de Olinda vão para Ouro Preto, saem de Ouro Preto vão para Bahia. Então o Brasil precisa manter esse carnaval sobretudo para estimular que o brasileiro conheça mais o Brasil aproveitando esse espaço do carnaval, né? Agora falando em espaço do carnaval, né? A gente sabe que o brasileiro não só se diverte, ele aproveita também o carnaval para dar o seu recado, para expressar o que pensa, aí tudo vira brincadeira, né? Corrupção vira piada, o problema vira piada, o brasileiro é bem assim, né? Professor? O carnaval é um espaço propício para paródia, para paródia, para caricatura, para as pessoas desabafarem, né? Aquilo que estava reprimido durante todo ano, as pessoas querem falar e querem falar de uma maneira jocosa, querem brincar, né? Percebem que uma das melhores maneiras de reagir a certos desmandos, a certas situações desagradáveis é pelo humor. E daí a presença, por exemplo, de máscaras, né? Às vezes máscaras de políticos, por exemplo, ou de letras de blocos de carnaval que satirizam momentos da política. Isso é uma coisa que tem acontecido muito no carnaval, porque faz parte da índole do carnaval, essa brincadeira, esse espírito de paródia com o que é sério. E Anderson, sem isso, não tem graça o carnaval, né? Não tem, porque é um espaço também de encontro carnaval, né? E esse encontro ele se dá de diversas formas. Às vezes, o fulião se encontra politicamente, se encontra amorosamente, se encontra alegremente, tristemente, e as músicas vão dando o tom dessas reflexões, né? E eles surgem da melhor forma possível, né? Bom, então eu quero agradecer a presença de vocês dois, professor João Vianney, Cabal Cantinuto, da Universidade de Brasília, e também Anderson Coac, da Fundação Palmares. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui e um bom carnaval para vocês. Muito obrigado e vamos pular carnaval. Eu agradeço também e estou pronto. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Bem, no próximo bloco, o nosso assunto é o frevo, patrimônio imaterial da humanidade. Vamos receber Jorge Marino, mestre de frevo e presidente do Centro da Cultura Popular Brasileira. não saia daí. Estamos de volta com Cenas do Brasil que hoje fala sobre o carnaval. Aqui no estúdio recebemos Jorge Marino, mestre de frevo e presidente do Centro da Cultura Popular Brasileira. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Foi muito bom. Bem, e no carnaval de Pernambuco, o frevo não pode faltar. Ele é patrimônio imaterial da humanidade desde 2012, nasceu no Recife no meio da classe trabalhadora no final do século XIX. Vamos acompanhar mais um trecho do documentário Dias de Momo do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil. As primeiras manifestações que se aproximam do fazer carnaval hoje chegam no Brasil nos tempos de colônia com o nome de Entrudo. O Entrudo a gente chama é o famoso Mela Mela. A brincadeira de jogar limas de cheiro, de jogar água, pós, em alguns momentos até frutas e verduras podres como foram jogados nos tempos de colônia. Então, esse tipo de prática ele vai ser proibido pela coroa em determinado período. Isso não significa dizer que as práticas do Entrudo se extinguiram. Então, é nesse período que os carnavais de máscaras vão ser importados importados da Europa pra cá. Então, eu tô falando já aqui do início do século XIX, onde essas primeiras práticas do carnaval europeu chegam ao Brasil. Então, os bailes de máscaras, o carnaval de estilo veneziano vai passar a fazer parte do cotidiano da elite. No final do XIX, dois grandes acontecimentos vão marcar a história do carnaval de rua da cidade. A abolição da escravatura e a proclamação da república. É nesse período que as primeiras agremiações carnavalescas surgem no Recife. Então, nós vamos encontrar registros dos primeiros clubes pedestres que hoje nós conhecemos como clubes de frevo. O frevo, ele teve origem no dobrado. No final do século XIX, as fanfarras lá, que normalmente eram militares, tocando aqueles dobrados, o negócio, daí começaram a haver variações. Aí vieram influências do machiste, da poca, da poca quadrilha. E aí foram surgindo o ritmo do frevo. E o passo do frevo, que se dança, ele foi originado da capoeira, que era proibido. Quando os escravos foram libertados, eles não podiam lutar a capoeira, porque eles usavam, às vezes, a luta para assaltar. Então, era proibido. Então, quando eles estavam na frente de um dobrado, fazendo as edições de capoeira, que apareciam a polícia, aí eles mudavam o passo. E aí veio o passo do frevo. E a palavra frevo, segundo pesquisa aí, a primeira vez que ela foi usada, foi em 1907, que era como o pessoal dizendo que as pessoas pulavam na rua como se estivessem fervendo. Aí veio a polícia de frever, não sei o quê, aí veio o frevo. Então, esse frevo, ele vai se tornar o símbolo da identidade do Carnaval do Pernambuco. também para se inspirar. Socorro pra mim, o que eu digo é a sua relação com o Carnaval do Pernambucano. Minha relação com o Carnaval do Pernambucano, ela começa primeiro em São Metoduna, onde existia uma banda que tocava frevo chamada Santa Cecília. Depois, foi do portão da minha casa, do jardim da minha casa, onde eu via passar todos os blocos que se dirigiam para a pracinha do Diário. tá certo? Então, por lá, passava o bloco do Maracatu, bloco de Caboclinho, tribo de Caboclinho, frevo, e ao meu lado, morava, pertinho da minha casa, vizinho, nem 50 metros, morava o grande maestro Nelson Ferreira. E essa coisa se impregnou na minha cabeça, ficou dentro. Mas, depois de um determinado momento, quando eu comecei a compor, eu me recusava até a cantar frevo porque eu achava que eu não estava acrescentando nada. Até que um dia, Carlos Fernanda, um poeta e compositor daqui, promoveu um concurso chamado Asas da América. E aí, me convidou para fazer um frevo. E aí, eu ficava naquela história, bora, vamos cantar, bora fazer, terminei. Eu compondo, Carlos Fernanda, alguns frevos, gravei e aí, perdi a minha indivisão com relação a tudo isso. E aí, o homem do sertão virou o nome do litoral, o garoto do litoral. E aí, nesse litoral, eu comecei a gravar carnaval para poder rimar. Gravei carnaval, fui para a Olinda e as meninas lindas começaram a gostar do meu frevo. Foi na década de 30 que o maestro Nelson Ferreira e o compositor Nelson Ferreira, ele vai, por exemplo, dividir em três categorias, como o frevo de bloco, o frevo canção e o frevo de rua. Bom, a gente acompanhou aí um pouquinho da história do carnaval, a história do frevo. em 2012, o frevo recebeu da Unesco o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. Você que lida com isso, enfim, vários anos da sua vida, você se dedica ao frevo. O que isso representa, esse título de Patrimônio Imaterial da Humanidade? Bom, porque o meu nome está lá, na Unesco. Eu fui um dos responsáveis a ter esse título, porque o Museu do Frevo mandou um dossiê, inclusive falando sobre esse trabalho que eu faço. E hoje eu viajo pelo mundo levando a nossa alegria. Então, a vantagem do frevo é que o frevo instrumento de sopro, a percussão ela entra pelo períneo e desenvolve o chakra básico da energia física. e, então, quer dizer, é um ritmo muito rico em energia. Quando botam, por exemplo, um violão, aí atua no coração e aí dá mais vitalidade, circulação sanguínea e tudo mais. E eu, como parapsicólogo, me dei o trabalho de estudar 170 passos diferentes a reflexologia do passo. Então, cada música predispõe a gente a fazer algum movimento com o corpo. Então, tu fez, que o forró se dança de um jeito, o maracatu de outro e tal. Então, essa música, ela surge de uma consciência coletiva. O dito compositor é um sensitivo que capta essa frequência e transcreve aquilo para letra e música. É, o senhor até estava contando para mim, antes da gente entrar aqui no estúdio, que o senhor consegue sentir o cheiro da música, Pois é. Então, esse é um problema grave que eu depois tive que fazer exercício para parar de sentir. Porque toda música oriunda de uma consciência coletiva feliz, o odor é maravilhoso. Como eu frevo, como forró. Entretanto, quando a música vem de uma consciência coletiva estúpida e agressiva, é um fedor de enxofre insuportável. Se ela é uma música cantada em desamor, amor perdido, aquela voz chorada e tal, fede horrores também. Então, e eu trabalho muito com a cultura pernambucana por causa da alegria, da felicidade. Então, minha aula, eu primeiro faço uma aula de automassagem bem energética para a pessoa conhecer o seu corpo. Quando o indivíduo começa a conhecer o seu corpo, ele é capaz de fazer qualquer coisa com o corpo. Inclusive, dançar frevo bem. Depois da automassagem, então, eu faço frevo. Depois do frevo, para dar uma relaxada, eu faço um coco, que é uma alígia muito boa, também pernambucana. Depois, chachado, forró, pé de serra, ciranda e relaxamento. Então, tem que ter muito pique, né? Tem, né? São duas horas de aula, né? Eu termino a minha aula às nove e meia da noite. Agora, mestre, como é que o frevo entrou na sua vida? Como é que você conheceu o frevo? Como é que foi isso? O meu pai, ele tinha muita sensibilidade e ele descobria coisas que eu gostava com a música. Desde pequenininho, ele notou que determinadas músicas eram melhores para dormir, para fazer uma refeição, para acordar. E ele se dava o trabalho de fazer isso. Aí, ele comprou o frevo quando era pequenininho e, de repente, comecei a dançar. Aí, ele foi secretário de educação no Rio Grande do Sul e, depois, nós fomos para a Europa, ele como diplomata, para a Suíça. E era interessante que, todas as festas diplomáticas, eu era a única criança que era convidada para dançar frevo. Nenhum outro país levava a sua cultura, só o Brasil com frevo. E aí, eu comecei a estudar isso. Por quê? Quer dizer, quem é que me ensinou lá no Rio Grande do Sul? Ninguém. Eu fui o primeiro passista a formar um grupo de frevo fora de Pernambuco na década, eu com 14, 15 anos de idade, né? Quando voltei para o Brasil, aí, eu com meus primos e amigos, fundamos lá o bloco horóscopo e a gente dançava marchinhas e tal e eu era o Porto Estandarte. E eu entrava, aí a gente ia para as festas e tudo quanto era curva. Era uma diversão danada. Bom, mestre, além de dar aula de frevo, ensinar o frevo, você também trabalha o frevo como terapia, né? Como é que é isso? Com certeza. É fantástico esse estudo, sabe? Eu, inclusive, já peguei escolas com um rendimento muito baixo, eu pego uma só turma e mudo o rendimento da escola toda por causa da frequência vibratória emanada pelo frevo. Bom, a nossa equipe foi acompanhar uma aula do senhor, a gente vai dar uma olhadinha agora nas imagens, né? E a gente vai comentar. E só pode explicar um pouquinho, pode comentar um pouquinho como é que é essa aula, né? Certo. E a gente está vendo várias idades presentes, né? Eu tenho crianças de todas as idades, né? Casamente aí hoje, esse dia eu não estava... Essa moça é bombeira hoje, o corpo de bombeira. Ela está comigo desde adolescente e é a melhor passista que eu tenho. E a gente observa que trabalha todas as partes do corpo, né? Olha só que beleza. do pé até a cabeça, né, mestre? Observe o movimento que meus alunos fazem assim, não é assim. Então, a troca de sombrinho, meus braços sempre estão esticados. Aí eu vou trabalhar muito nessa região da escápula. Exatamente, quer perguntar, né? Qual é a função da sombrinha? Além de ser bonito, né? De ver a pessoa dançando, mas ela serve para que mais, mestre? Então, é o seguinte, quando começaram a dançar, fazer o passo, botaram os capoeiristas na frente, porque havia muita rivalidade entre as fanfarras em Pernambuco. Então, aquelas ruas estreitas, vinha uma fanfarra de lá, outra daqui, o que que acontecia? O pernambucano é muito altíssimo, ele tem uma... Ele sempre quer ele passar primeiro. Aí é lógico que uma banda de cá, outra de cá, era uma briga danada. Então, iam os capoeiristas. Então, eles usavam sombrinha, porque ela era por causa do sol, por causa da chuva, né? E eles usavam a sombrinha para abrir espaço na multidão, né? Furavam os instrumentos das bandas rivais, né? Também furavam os outros com a sombrinha, né? E depois, isso, o meu mestre em 74, Nascimento do Passo, ele pegou a sombrinha preta, normal, cortou pela metade, e botou colorido para ficar mais bonito. Hoje, o símbolo de Pernambuco é a sombrinha, né? Agora, para mim, é muito mais forte, porque grande parte da humanidade passa muito tempo na frente de um instrumento celular, de um atitude da televisão, videogame, é. E eu observei que todo o movimento que a gente faz com os olhos, estimula a área diferente do cérebro. Ou seja, o indivíduo que fica muito tempo só numa coisinha assim, ele começa a atrofiar áreas e vai perdendo determinados sentidos que todos nós temos, né? Então, quando eu estou dançando frevo, eu mesmo que eu esteja olhando para ti, mas o rabo do meu olho vai ter que seguir para ver, não bater no outro, né? E com isso, eu vou estimular áreas do cérebro. Por essa razão que vem, às vezes, as pessoas de outros estados fazer aula de frevo comigo para passar em concurso ou vestibular na sua cidade. Olha só. Né? E os brasileiros aqui são incapazes de atravessar a rua e fazer. é uma vergonha outras vezes, né? Tem ajudado muita gente a sair da droga com isso. Inclusive, numa tacada, eu tirei 150 meninos de rua que moravam na rodoviária em 94, né? E todos eles, residentes da Azazú e Azanote, fugiram de casa, né? Então, quer dizer, o movimento da sombrinha te dá uma qualidade de vida completamente diferente, né? melhora a agudez mental, desenvolve sentidos que a pessoa nem sabe que tem, né? Por causa do movimento. Fora isso, ao manipular a sombrinha de uma mão para a outra, eu também estou trabalhando com todos os terminais energéticos que estão ligados ao cérebro, né? Outra coisa interessante no frevo é que todo o movimento que eu faço para um lado, eu farei igual para o outro lado também, né? Então, esse movimento da sombrinha aqui, eu vou trabalhar muito a região dos ombros, que está ligada à afetividade. Toda pessoa com problema afetivo é porque ela está assim, ó. Então, se tu vê a pessoa assim, ela tem medo de amar ou ser amada. Se ela está reta, ela entra no amor, ela vai amar independente do outro tamanho. Ou seja, você trabalha o seu físico, você trabalha a sua mente, né? A sua saúde, isso aí já é comprovado, né? É comprovado, isso não tem como discutir, que os caras duvidam, eu mando ele me aguentar dois dias. E existe uma idade certa para o frevo, enfim, começar de pequeno, idoso, eu que, enfim, que não sei dançar? Eu, eu sou o mestre mais antigo dentro da aula de frevo. E o segundo mestre mais antigo é a discípula meu. Quando ele me conheceu, ele é um taxista, ele me conheceu e disse, poxa, nós temos a mesma idade, o senhor é um menino e eu tenho mais de 100 anos. E o meu sonho era ser igual ao senhor. Eu digo, para ser igual a mim, você vai ter que fazer as coisas que eu faço. Aí, ele perguntou, o que o senhor faz? Bom, eu não como bicho nenhum, não me drogo, porque me amo, e danço frevo todos os dias. E aí, depois do frevo, eu ainda saio para dançar forró. Ele, ixi, eu nem caminhar, caminho, ele não caminhar, ele se arrastava, né? Cara, então, vem a fazer aula comigo que você não vai perder nada, porque, como você não sabe fazer nada, você não vai perder nada. se você não souber nada comigo. Aí, ele disse, tá bom, primeiro dia de aula, estava lá ele. Ele está comigo, há mais de 30 anos, nunca, o único que nunca falta aula, é ele. Sempre está lá. Resultado, se tornou um grande mestre. Às vezes, eu vou para o Congresso Internacional de Medicina, que eu levo o frevo com qualidade de vida, e lá não me deixo voltar. Uma vez, eu fui para a Itália, fiquei três anos lá. Aí, eu telefono para ele, mestre, toma conta da sua turma. Nunca, ninguém me reclamou nada. Inclusive, ele dava aula também, lá no INB, comigo, junto. Então, quer dizer, hoje o cara é um menino. Está sempre bem, sempre feliz, de bem com a vida. Chegou em casa, botou fora cigarro, cachaça, cerveja, tudo que não prestava. Graças ao frevo, né? Graças ao frevo. E qual é a sua recomendação, mestre? Praticar frevo quantas vezes por semana? Bom, no mínimo, duas vezes por semana, né? O ideal é duas vezes por semana, né? Porque eu danço, por exemplo, eu tenho aula aberta ao público, terça e quinta, mas às vezes eu dou aulas em outros horários para outras pessoas, né? Só que depois da aula de frevo, eu saio para dançar forró, cada dia eu danço forró em um lugar. Está certo, professor, agradeço muito a sua participação aqui no Cenas do Brasil, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, isso é um exemplo aí para a gente. Eu adorei a tua turma quando fomos filmar lá em casa. Está certo, então. Eu estou esperando eles para fazer frevo amanhã. Está certo, então eu vou passar o recado. Obrigada, professor. Estas convidadas também. Muito obrigada. Bem, no próximo bloco vai estar com a gente Isabel Barnas, que ela é coordenadora geral de turismo, responsável do Ministério do Turismo. Até já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre o carnaval. Aqui no estúdio recebemos Isabel Barnas, que ela é coordenadora geral de turismo responsável do Ministério do Turismo. Olá, Isabel, seja bem-vinda. Olá. Obrigada pela sua presença. Bem, carnaval não é apenas festa ou descanso, é oportunidade de geração de emprego e renda para diferentes regiões do Brasil. E o turismo, com certeza, é um dos setores mais beneficiados pela folia. está chegando mais um carnaval. Está chegando mais um carnaval. Que clima bacana. Eu adorava esse ritual dos preparativos. Saí chamando os amigos, juntar a turma, colocar o pessoal na folia. meu pai dizia que eram as mesmas brincadeiras do tempo dele e até do tempo do pai dele. Eu achava o máximo. Bons tempos. Todo ano a mesma expectativa. O mesmo gostinho. E sabe o que é o melhor? Esse tempo voltou. Vem ver, vem ver o carnaval de verdade a nossa diversidade vem correndo, vem ver. Vem ver, vem ver o carnaval de verdade a nossa diversidade vem correndo, vem ver. Carnaval não tem idade porque é como eu estou dizendo. Dentro dos meus 14 anos eu já encontrei o carnaval e permaneço no carnaval. Vou permanecer sempre até Deus querer. Tem um homem novo, um homem livre, um homem que sai para a rua e diz Eu sou feliz. Isso é um momento raro. É a preservação da nossa cultura que não vai deixar a nossa cultura morrer. Venha conhecer o carnaval aqui dentro de São Luís do Maranhão e venha assistir o tambor de crioula porque é muito maravilhoso. Venha ver nosso carnaval venha ver nossos fofões nos nossos blocos que é muito bonito. Tambores e tribos batuque do bloco tem sangue, tem fofão tem tambor de crioula é carnaval para valer é a festa do corpo vai querer, vai querer é carnaval de todos e a nossa tradição é carnaval de todos e a nossa tradição vem, 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 vem vai querer, vai querer vem, 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 vem é só alegria o carnaval da tradição carnaval do Maranhão vem, vem, vem o 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 carnaval do Maranhão carnaval de todos prefeitura de São Luís e governo do Maranhão Isabel, o carnaval é importante para o calendário do turismo no Brasil? sem dúvida o carnaval é um período de grande movimentação turística no Brasil tanto doméstica como internacional então é um período que gera emprego renda tem uma movimentação grande de turistas a gente trabalha para receber bem esses turistas então é uma data bastante importante para o turismo agora é importante também chamar atenção para um outro problema digamos assim que é a exploração sexual de crianças e adolescentes que é comum nessa época do carnaval? sem dúvida o que acontece nós trabalhamos especialmente nessas datas de grandes eventos o carnaval é um deles nós temos um programa o ministério tem um programa desde 2004 que chama Turismo Sustentável e Infância que trabalha a prevenção a exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do turismo nesse sentido a gente trabalha a sensibilização por meio de palestras encontros divulgação de material com orientações de como proceder então esse é um trabalho que o ministério intensifica nesse período e vocês fazem esse trabalho só o ministério do turismo ou vocês fazem parceria com outros órgãos com outros ministérios porque esse é um assunto que envolve várias pastas não, esse é um trabalho integrado existe uma rede contra essa exploração sexual de crianças e adolescentes que prevê essa questão do direito da criança e do adolescente e nesse sentido a gente trabalha muito vinculado com a Secretaria de Direitos Humanos e com outros ministérios sem dúvida e outros órgãos estaduais municipais o que a gente observa ao longo dos anos essa questão vem aumentando no país ela se intensifica nesses períodos de festa nesses feriados mais importantes o que vocês vêm observando ao longo dos anos pelo trabalho que vocês desenvolvem na verdade a gente conseguiu com o programa Proteja Brasil não desvie o olhar que é o Disque 100 se conseguiu aumentar digamos assim esse número de denúncias porque é isso que a gente sensibiliza esses prestadores de serviço como fazer às vezes as pessoas não sabem como proceder de que forma elas vão denunciar então é importante dizer que o Disque 100 é uma ferramenta que funciona 24 horas durante todos os dias da semana inclusive domingos e feriados e as pessoas podem fazer as denúncias elas são anônimas e são remetidas para o Conselho Tutelar para a Polícia Civil para a Polícia Militar que dá o andamento nisso ou seja a gente observa toda uma cadeia produtiva que vem junto com o Carnaval enfim você tem hotéis restaurantes você tem ambulantes então a melhor informação aliás a melhor arma é a informação é levar a informação para toda essa cadeia que está junto envolvida na questão do Carnaval sem dúvida a questão de multiplicar essa informação o Ministério inclusive em 2013 lançou um documento que é o Manual do Multiplicador em 2014 desculpa o Manual do Multiplicador ele está disponível no nosso site turismo.gore.br porque cada um de nós pode ser um multiplicador né então ela dá orientações ela dá dicas de como proceder de que forma denunciar qual a atitude digamos assim que o prestador de serviço pode ter numa situação dessas depois de São Luís a gente vai para Salvador que é outra capital do país que atrai muitos turistas inclusive estrangeiros esse camarote é estourado ou pebá de vatapá que eu estou ligado que beijota é muito beijota minha tia de assiara minha flor eu vim correndo para dar tempo de pegar a minha comida 30 anos de assiabilidade agora vai ser parabéns é carnaval no barro meu pai todo mundo trabalhando 250 mil emprego eu nada modo de saúde tirando a pressão não é a pressão não deixa a pressão aí só de olhada tô na rara meu pai que é campo grande encontrou um banheiro vamos nessa qual foi já você quer geladinho lá lá fora tá no grau mas aqui ó tá abaixo de zero vai no chão vai no chão vai no chão vai no chão eu tô bonita você é gostoso fui namorar nesse carnaval usa camisinha eu passei a pouco segurando flop cheguei na barra agora só quarta-feira de cinza vamos na pipoca é verdade se você sai barrendo todo mundo hashtag gigante hashtag é hashtag hashtag gigante os caras aqui ó e aí capitão tudo joia os caras são sérios é esse colar aí não tem mulher que resista eu agradeço e você eu gostei nunca de nega por causa da vida hummm estamos gator 10 postos de saúde 24 horas 250 mil pregos gerados 1.025 guardas municipais e carnaval em todos os cantos da cidade é a prefeitura trabalhando pra melhorar a vida da gente prefeitura de salvador primeira capital do brasil a gente viu aí uma multidão de pessoas né que acompanha aí o carnaval de salvador enfim se a gente pudesse mapear o brasil em relação a esse problema da exploração sexual de crianças adolescentes turismo sexual enfim existe existem locais mais vulneráveis né onde essa prática é mais comum as cidades litorâneas são as mais vulneráveis na verdade a gente observa que Rio de Janeiro São Paulo e Bahia são as que mais se utilizam do serviço do disco e denúncia mas isso não necessariamente implica que elas sejam as que mais tem essa atividade né então assim o nordeste tem um foco grande mas isso vem sendo trabalhado ao longo desses anos agora vamos falar um pouquinho das vítimas quem são essas vítimas da exploração sexual enfim são crianças de origem humilde vocês já fizeram esse tipo de levantamento é isso é um levantamento da Secretaria de Direitos Humanos na grande maioria são meninas 46% de meninas muitas em situação de muitos né em situação de vulnerabilidade de classes mais baixas mas isso está presente em todas as classes sociais bom você falou já da questão da denúncia né pelo Disque 100 mas enfim cidadão comum se ele observa alguma situação suspeita o que ele tem que fazer ele tem que denunciar qual é a orientação a orientação é essa o Disque 100 pode ser acessado por qualquer telefone além disso tem o aplicativo Proteja Brasil que durante a Copa foi bastante utilizado que pode ser baixado em qualquer loja da Google Play ou Apple Store porque por ali as pessoas conseguem fazer essas denúncias elas tem o melhor encaminhamento e não tem o confronto né porque as vezes as pessoas tem esse medo do confronto com relação a pessoa que está trazendo essa criança esse adolescente então nesse sentido eu acho que o caminho é esse e como é que vai ser a atuação do Ministério do Turismo agora no Carnaval o Ministério do Turismo fez uma articulação com as 27 unidades da federação com todas as secretarias de turismo dos estados nesse sentido de divulgar de distribuir material e com as entidades do Conselho Nacional do Turismo as entidades privadas que são 39 entidades também no sentido de contribuir nessa divulgação nessa sensibilização e nessa prevenção eu queria destacar que assim é muito comum a gente ouvir falar turismo sexual eu queria dizer que o governo brasileiro não reconhece turismo sexual como um segmento de turismo na verdade a gente repudia este termo porque turismo sexual a exploração de menores de crianças e adolescentes é crime no Brasil e a partir de 2014 ele é crime ele se tornou crime hediondo e o governo está de olho né e o governo está de olho bom e agora um último recado porque a gente viu que carnaval também no carnaval também há espaço para a gente tratar de assunto sério portanto deixa a camisinha entrar na festa essa é a mensagem da campanha de prevenção a AIDS do Ministério da Saúde deixa a camisinha entrar na festa deixa a camisinha entrar a vida a vida continua depois do carnaval bom está dado o recado portanto Isabel Barnaski muito obrigada pela sua presença aqui nos Cenas do Brasil e até uma próxima oportunidade muito obrigada e vamos curtir esse carnaval com responsabilidade é isso aí obrigada mais uma vez Cenas do Brasil termina aqui hoje falamos sobre a origem da maior festa popular do Brasil carnaval e a sua importância para a cultura agradecemos a presença da nossa convidada Isabel Barnaski coordenadora geral de turismo responsável do Ministério do Turismo agradecemos também a sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o programa pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br sua opinião é muito importante para nós e a gente se despede com imagens da aula de frevo do mestre Jorge Marino na semana que vem novas cenas novas questões até a próxima Música 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 Música